Pessoal, faz uns 3 invernos já que eu venho pescando diferente Eu costumo pescar de ultralight, né? Porém, eu gosto muito da pesca de superfície, né? Quem acompanha o canal sabe E eu vim fazendo um teste em vários invernos, cara Eu cheguei num sistema que é top pra pescar na superfície mesmo com frio E não foi diferente que no Nenê Eu montei o sistema, a primeira arremessa aqui no laguinho Deu certo, tá? Eu coloquei a cevadeira Coloquei o chicotão de 3 metros, que é mais longo É peixe bom, cara Que é mais longo Coloquei a boinha sinalizadora pequenininha Anzol minúsculo, linha fina e miolo de pão A gente conseguiu bater o peixe E aí E aí E aí E aí E aí A briga está aqui, cara Não pode forçar, que é um zóio pequeno Mas eu gravei um vídeo a parte pra vocês Que inclusive está saindo antes desse aqui, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo Já vai ter saído do vídeo no canal De como fazer essa montagem de cevadeira sensível pro inverno Tem também É, eu prego tanta sensibilidade E por que não fazer um de cevadeira sensível? Então eu vou deixar o card aqui em cima Você clica aí no card E assiste esse vídeo Cevadeira sensível E vocês vão entender Toda a montagem do sistema que eu fiz, tá? E esse aqui É um vídeo a parte Na pescaria E cara, é peixe grande Ele está indo lá pra baixo, cara Lá pra baixo Ó, baileu na cor da água E o laguinho, vocês sabem, né? O padrão de peixe aqui é altíssimo E a gente fisgou um Olha que beleza Então vamos trabalhar em toda a calteira do mundo Que isso vai demorar, cara Anzol pequeno Flição aberta É assim que é a pesca de inverno na superfície Mas a gente consegue pegar peixe, certo? Bora que bora, rapaziada Bora trabalhar esse peixe e tirar ele da água Galera, dá uma atenção, velho Porque o anzol é pequeno, meu E tudo pode acontecer É embaçado, velho Embaçado Mas vamos lá Tá, analinha o peixe A gente continua tentando E... E foi legal que a gente acertou no primeiro arremesso, cara Incrível Incrível como que é Aí, pessoal Olha do que se trata aqui, ó Primeiro peixe Olha aí Tá bom ou não pra começar? Sensacional, cara Falar pra vocês Cevadeira no inverno? Dá pra pescar sim Tem que ter umas manhas certas Mas a gente consegue achar peixe, cara Olha aí E olha que placa Só pra começar O Nenê Oliane No laguinho É sempre, sempre, sempre Uma coisa boa Que bate na sua linha Porque o padrão de peixe aqui O Matheus fez pra isso Então é peixes grandes E esse aqui, ó Comedor de miolo de pão De miolo de pão Tá dada a largada Essa pescaria é hoje de cevadeira Não de ultralight, tá? Cevadeira Aqui no tanquinho A gente vai bater umas massas também Mas é voltado pra cevadeira, tá? E ó Toma essa placa aqui, ó Só pra começar Bora voltar pra água Porque vai daquilo que eu falei no Green Camp Peixe não pode tomar choque térmico Aí, galera Tirei da água Joguei de novo Cevadeira e miolo de pão afundado Mais um pra pão da linha Falei, hoje a matéria é destinada pra cevadeira E cara Vem aqui No laguinho da Neneno Liane Tá frio? Tá frio pra caramba Água gelada? Tá gelada pra caramba Mas com o sistema de cevadeira sensível De novo Passando card em cima Você consegue arrancar seus peixes Cara Aumentei um pouquinho o tamanho do anzol E coloquei um filete de pão de novo Porque o chinu 4 A hora que o peixe começou a bater no Paçaguá Ele quebrou Já que quebrou no Paçaguá Melhor colocar um chinu 5 Então eu coloquei um 5 E taquei miolo de pão Cara, mas não deu o que? Um minuto e meio Caísca na água Batei mais um Cevadeira Boião Boinha A boinha A boinha Uns 70 centímetros na linha E o miolo de pão afundado Tudo isso eu vou explicar Passo a passo pra vocês Teoria Prática Como você faz a visão Desse chicote seu Pra você poder montar Então tem um vídeo só pra isso Que eu gravei aqui no Neneno Liane também Antes dessa pescaria Então vamos lá Trabalhar mais um Porque mano Nem eu tô acreditando que tá assim Cara Nem eu Olha lá Vamos ver do que se trata Esse aqui Sensacional Cara Tentei um pouco no Tancão Porque o Tancão é muito bom De superfície no inverno E eu venho pro Laguinho Que é mais difícil E cara Tô dando um show Com os peixes no Laguinho aqui Que pescaria gostosa Cara Olha aí Sensacional Sensacional Puta merda Peixe manhoso Que nada Mete chicotão de 3 metros Anzol pequeno Esconde ele no meio da isca Cara Vocês vão ter muito resultado Bicho Isca mole Isso é muito importante também Raçãozinha na pinga Riolo de pão Que são iscas moles Vai dar resultado melhor Depois eu vou falar também Sobre as iscas que você pode usar nesse sistema E é isso Peixe tá travado no meio Só alegria Bora que bora Ô galerinha Fala a verdade Não Eu tô numa sorte nesse inverno Pescando direitinho Você arranca Uns torpedaços Uns torpedaços Só isso aqui Mais um Mais um Mais um Compridão E largo Se liga Que top É pesquinha no pão Pesquinha no pão Na cevadeira No padrãozinho Que o Lago do Neném Olhando te oferece Olha ele Show demais A pesca de superfície Em pleno inverno No laguinho Mas nem no verão Nem no verão Eu peguei peixe assim aqui E no inverno Eu tô pescando na cevadeira De ano show No miolinho de pão Isso aqui É pra você vir aqui Depois da briga que ele deu Ele tá mais de boa Mas olha aí Que maré de sorte Que eu tô nesse inverno Sorte técnica né Pra falar a verdade Porque não é só sorte Que conta isso aqui Mas vamos lá Jogar mais um miolinho de pão na água Pra gente ver se a gente pega Um maior ainda Certo? Olha aí Que bombonzão Bora pra água Pessoal Olha que nave Que nave Eu tô falando pra vocês Nesse lago do Matheus Tem selecionado os peixes aqui E na massa de fundo Você acha isso aqui Estrela branca Agora tem no pesqueiro aqui Pra você adquirir e correr atrás A gente nem gravou a briga Porque a matéria é destinada à superfície Mas no fundo sai isso aqui Bora mandar o bichão pra água Porque a briga com ele foi tensa E vale mostrar aí Certo? Bora que bora Já desmontei as tralhas aqui Essa foi a pescaria de hoje Pescaria simples De meio período A gente brincando aqui na cevadeira Assim na cevadeira De superfície Pegando peixe aí No miolo de pão A gente gravou uma matéria aqui Sobre toda a explicação Desse sistema sensível de cevadeira Que vocês já vão ter conferido Porque o vídeo saiu antes desse Mas esse foi a nossa pesquisa Pela Neoliana E mais uma vez Agradecer a todo mundo aqui A equipe Que sempre recebe muito bem a gente E todos os amigos pescadores Que vêm aqui Então valeu pra vocês Ficou mais um vídeo até aqui E até a próxima